Hoje vim aqui experimentar a pitaia do mandacaru. Olha aqui como elas são, elas dão as flores, né? Olha, dá um imbiguinho igual a da pitaia. E tem do mandacaru amarelado assim, tem do mandacaru vermelho e tem de uma outra qualidade. Então esse aqui é do laranjado, muito bonito. Olha aqui, na hora de tirar como que é dentro. Então bora lá que eu vou experimentar o gosto, porque eu nunca experimentei. Então eu vou tirar aqui, ó, a partezinha aqui do imbigo aqui, igual a da pitaia, né? A gente pode fazer assim, ó, tirar aqui a casca. E eu vou experimentar pela primeira vez. Que todo mundo fala que é gostoso, né? Então bora lá experimentar. Ó. Que maravilhoso que é. É igualzinho a pitaia, ó. Viu? Vai lá experimentar. Com os cristais, parece cristal de açúcar, né? Hum. Ele só tem uma massa, uma massa assim mais consistente e mais seca, sabe? Mas é docinho. As sementinhas é igual da pitaia. E é bem docinho. Maravilhoso. Primeira vez que eu tô experimentando. Ó. Boa tudo. E aqui... Tem mais os frutos aqui que foi tratado. Muito bom. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. E eu vou ficar aqui comendo a minha pitaia de mandacaru. Que eu nunca tinha experimentado. Um beijo a todos. Eu vou ficar aqui com um beijo. Obrigado.